Tô fazendo aqui umas, uns logomarcas. De empresas legais ou bacanas. Isso. Ah, porra. Que capote, velho. Bom, postei o vídeo de Mu que a galera tava cobrando. Agora posso jogar uma dotinha. Mas aí, ó. Mano, põe normal, velho. Olha aí, ó. Oito minutos, velho. Chamou agora, filho da puta. Olha aí! Olha aí! Olha aí! Mano, também só vai sobrar resto, tá ligado? Aqui os maluquinhos ficam de resto lá, tá ligado? É. Olha aí! Aí demora tudo isso. Na partida o cara vai e cai e não consegue voltar, mano. Olha ele! Olha ele! Olha ele! E da próxima vez, vai gancar o Midi na casa da sua avó. Vamos ver se a gente consegue usar frases do Chaves durante o jogo. Eu fiz isso. Fez? Não com medo, viu? Missão. Missão. Pô, né? Tá uma bosta porque eu estou gravando, a mãe. Split Break veio chifrar o top e eu parei ele. Se você já puder ir dormir, você já me ajuda aqui. Já tá uma bosta. Se eu for fazer o vídeo vai demorar aí, eu vou deixar... Pago um milhete, cara, papel. Eu também pago, tá? Por que que deu? Eu falo assim, mas eu pago também. Então... Pra ficar bom, não é pra ficar ruim. Você tem que falar pra operadora. Você tem que pegar na operadora e falar. Mas a operadora não vai ouvir, porque é só se você acionar lá o Anatel. Aí a operadora ouve. Se você falar com a operadora, ela não vai te ouvir. Você tem que falar com a Anatel. Se você não falar com a Anatel, a operadora não te ouve. Não é isso não? Só pode ser menino, né? Vamos lá! Do outro lado, Sniper e Bloodseeker. O que a gente faz se eu pegar Sniper e Bloodseeker? É o que eu queria fazer. Era bom... Um stun... Vou de Orlok de novo, hein? Eu vou de mid. Tá. Eu vou do que, mano? Wanderlath. Sand King? Seria bom, hein? Sand King, velho. Aqueci comba com a minha ult. 10 segundos remaining. Vai de Sand King, Thiago. Sand King. 5 segundos remaining. Ah, não! Só tem papão. Eu não posso ir na mesma lane do outro lá, mano. Só me ferro. Invisível ele te pega? Preparar para a batalha. Não, o... O outro lá, o... Que manda skill em área lá. Então, Keeper of Light. Pega. Eu só precisaria de um tanque aqui comigo. Um tanque. Já escolhe aí, tá perdendo. Não tem peço pra escolher lá. Bem o que o Thiago falou. Só vai pegar os restos. É porque ele é criança. A voz de criança é mais fina, né, meu? É. Quando ele crescer, ele não vai ter a mesma voz, não, esse moleque. Acha que eu pegue? A voz mais fina ainda, né? Ficaram cuidando dessa coisa. Vai, Corinthians. A voz do Bromar não é tão fina ainda. Ok. Eu vou com a Medusa, mano. A Medusa é um Hard Carry, cara. Então... Ela tanca bem também, gente. Sim. Ela tanca? Estou muito boja, mano. Ela usa o Shield, tá ligado? O Shield dá resistência a dano. A skill 3 dela. Escudo de mana. Cria um skill que absorve 50% do dano sofrido. Ela usa a mana pra segurar. Regi no top, pra deixar que eu vou pegar. Quem vai ser o bot? Wind Ranger e Warlock? Forward. E? Keeper tava aqui no mid aqui. O que é isso? Already in here. Da, ex. A ex. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Não vai dr0. Se inscreva no canal e ative o sininho. Eu também, cara. Bate um Gold Seeker. Deu lag aqui, deu lag aqui. Deu lag aqui. Pô, o cara sumiu daqui. Eu não tenho a mão de baixo. Deixa. Cuidado que tá indo aí, Junior. Cuidado, sai. Wade Runner, gasta mana aí, velho. Nossa, mano. Olha. Essa Wade Runner é muito ruim, velho. Vou dizer que um morrendo não gasta uma flecha. Minha força aumenta. Olha o noob dos infernos. Porra. O cara morrendo tá com a mana cheia. Olha uma viada, velho. Melhor você ir na lane com o seu parceiro, cara. E aí você escomba direitinho. O pessoal tá falando merda. Se eu planejar no jogo, não faz porra nenhuma. Vaza aqui, vaza aqui. Sai, Junior. Tem tudo morrendo aqui também. Pode ficar aí no mid, Medusa. Farma aí um pouquinho. Não. É uma viada mesmo. Pô, cara, sim. O cara só bate na creeper quando vai dar um last hit. E não gasta uma mana. Vai ver aí. Tempo que esse cara já saiu daqui. Tu bateu. Tô近o. O que eu acho É o que eu pensei Não há tempo Eu vou mudar para as ruas Um arde nas ruas aí pra mim Cuidado no top sozinho Bate nele, bate no dragon que eu luto Bate no dragon que eu luto Vem para as ruas Isso é um grande malha, mas isso aqui Eu vou pegar a marca 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 A gente tem que usar o shield de mana aí, velho, tem Bloodseeker no bagulho More and better, so you see, as I thought Where are you now I'm going to go hard and I'm going to go hard I'm going hard All right I'm going hard I'm just gonna go hard Você não pôr o gole, gente? Tá bom pôr agora. Quem tá comprando um ardinho comigo? Eu não, eu não comprei o ardinho. Tá lá no bot aberto, tá vendo? Eu vou lá. Eu tenho o TP, se quiser eu vou junto. Eu não tenho o TP não. Acho que eu consigo segurar. Se precisar eu posso... Caramba, Thiago. Por que você foi, mano? Tô sem mana pra voltar. Eu vou lá. Até que enfim jogou uma flecha. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Você vai morrer. Tomou um ult de ardinho. Por que você hates ginger, senhor? Fica aí, Thiago. Só pra guardar ali, rapazinho. Sai daí, gente. Vai, bora, 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 bora. É, tem quem tá lá. É uma rua aberta. Eu vou ficar aqui. Descobre. Fica aí. Eu vou lá. Ah, fã. O que aconteceu? Não. Eu vou lá. Vamos lá. Vou lá de Sicker Fire, mano, no top. Só... Pode. Acredito. não sei pegar ele e chavo se tu não aiuta, se tu não aiuta, galera pode deixar, pode deixar, pode deixar aqui sai do mid, recua o mid chavo se consegue stunar, Cristiano, onde você ta? no mid aqui, meu senhor tu já chega, deu uma luta stunar lá alguém, vai ter que usar as amarras primeiro, pra stunar, me ajuda a tirar aqui ó, a wide deles, deixa vir as próximas crips vixi mali, ah mano, vamos chegar ah, pelo amor de deus, falei ainda, mano, mas você ja tava lá, velho, você ja tava lá, você tem que esperar, meu é, eu fui tirar, mano, usa um shield, vai lá na frente, tancar, meduso, ta com medo, cara deve ser o stunar o cara que você tem que pôr a cara lá é você, pro cara poder stunar usa o shield da mana e vai pra cima vai que eu vou ativar o dede aqui, pra gente tirar a wide lá bora, 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 vai ai mano, pra que que tem medo? sai James, vai morrer pra tudo morreu não é isso não é que a torre segurou ou não mas o que tem que ter matriz o que tem que ter matriz os fundos de radianos estão fortificados é muito doente, o que ele pode fazer lá na frente? é doido, acho medo eu acho A torre dos inimigos está caindo! Ah, vou tirar o arde deles aqui, ó. Vem cá. O Wizzy Hunter tá comprando um arde no Colossus. Tchau. Adios, amigo. Sim, sim. Você ganha o gol, né? Ah, esse aí não tem gol. Não, mano. Ah, estão indo aqui, ó. Olha, mano. Tô indo aí, tô indo aí. Prendi nada no esboa. Vai bater. Nossa, comba pra caramba, hein, o paraíso. Peraí pra você. Tô morrendo, mano. Tô morrendo. Tem que morrer. Olha o ventinho lá. Ah, mas pelo menos levamos o headcarry deles. Ah, me comprei de errado, cara. Nossa. O que você comprou? É pra ter comprado o chapéuzinho da vontade ferreia. Ferreia. Agora vou comprar. Ela vai derrubar tudo. Puta, puta que ele não bate em tu. Puta que ele não bate em tu. Aí, esse oitico é burro, pra caramba. Nossa, mano. Sai, Júnior. Sai, Júnior. Sai, Júnior. Sai, Júnior. Nossa, tá invisível, né? Cheguei, cheguei. Bota aí daquele trouxa lá. Ai, a gente vai. Ai, você vai. Ai, você vai. Ai, você vai. Ai, você vai. Nossa. O cara tem coragem de pôr a cara nele, ele é muito burro, né, velho? Ó, vou defendendo o top, hein? Alguém tem que defender o bote Ah, tem lá de ali, melhor sair fora Ali aonde? Pra eu tirar Não tinha tirado Não tinha tirado, meu, deve ter colocado alguma outra O cara vem, né, né, né Não tinha tirado, meu, velho Não tinha tirado, meu, velho Já já de merda? Já já de bolivian, não tinha custa, né E aí no top, quem é que toca? Eu estou saindo E olha lá, aqui ó Tem cara aí? Sim Nossa Tem um ar de ele também Aqui não tem Ah, ele está aparejando Porra nenhuma Como eu pensava Puxa Eu vou Já sabe onde ele está Onde? Ele está aqui Ele está aqui Ele sai Não, não sai não Já está Já está movendo Caralho, ele vai me ver Claro Aqui não está Aqui não está Olha a Tarina ali, olha Quem é? É o Keeper É o Keeper Só estuda primeiro, cara Vamos matar, porra Nossa, a partida aqui não valeu Caralho, Jorlach Estou muito chato Está bem acumuladinho aqui Não, não sai Não, não sai Não, não sai Não sai Estou muito chato Certo Mãe Está bem Vou fazer um arregaço agora Vou fazer um arregaço no vídeo Olha a dúvida Meu arrega ainda está sem o Sceptre Certo Tiago, que loucão velho É louco Tiago, ela morreu Que loucão velho Quase É porque não pegou stun velho Nessa vida tem que arriscar né Tiago Puta, ele vai usar esse bagulho em você agora Como eu vou morrer eu vou usar agora Ah, não deu velho Nossa Aí eu comecei errado, por isso que deu merda Eu não vou mais arriscar não, tem que ficar por último Não, assim, não precisava entrar lá, deixava que a medusa ficava espantando eles É, eu vou se livrar Aí eu morri e ficou sem stun mano Já está, sim A sua cor doce está atingindo A dire estrutura está fortificada A dire estrutura está fortificada A sua cor doce está atingindo A sua cor doce está atingindo Ah, é, é, é O que é isso? Bem-vindo! 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 Claro! Bem-vindo! 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 Tem um! Ah não! Tem um! Está na cordal! Bem-vindo! 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 Um dos caras tão fracidos né? Um dos caras tão fracidos né? Um dos caras tão fracidos né? Oh, meu Deus, deu até pra fazer um refresh. Nossa, quatro gole. Quatro gole não, só dois goles. É bom que eu tenho duas vezes que eu deslo. E se tiver mana também. É bom. Quatro gole não. De... Como eu tenho três. De... 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 F1 O que é isso? Ah, é... Não... Mano de Gold. Ele trouxe ele na época de forma é matada. Devo ver. Nossa que doente Nossa, eu te matou o programa Tá uma doença Usa o TP, joga aí pra cima e usa o TP, dá tempo Nossa, demorou fazer o TP, já morreu Ah, deu tempo, moleque Eu fui apertar o top e eu apertei a 3 Esse DK, eu posso falar, ele é muito ruim, cara Ainda não esqueci daquela vez que ele deu o TP no meio de 5 Vai ver que é por isso que ele tá no trono Ainda não esqueci daquela vez que ele deu o TP no meio de 5 Vai ver que é por isso que ele tá no trono Tá fazendo a função direitinho Patience Well stated Granted Granted Gol 5 Puta garota, puta garota Ae garoto Dá os skills, skills 2, skills 2, skills 2 ai, deixa eu se derrubar agora vamos lá ai vai matar, eu matei o sniper não vai voltar não sei não você deveria ter batido nas barracas você tem que startar na skill 2 ele ativei a mana 5 vezes sem querer o stun, ele entrou bem no fog na hora do stun da... usa mekan se joga pra cima, se joga pra cima ah não vai precisar aqui boss sim não me deu dano velho, o cara tem que ser muito retardado ah ele te deu silence pra que você já tinha dado skill já obrigado na hora que ele deu silence nele o dano começou na hora que ele deu silence nele não 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 eu pensei que todos eles estavam no mid lá para sim e agora eles são geral subindo em eu iria na verdade Nossa, ele tem nem... Pô, louco Nossa, velho Não, eu não fiz mega, ganhei, eu ganhei até a 2 Solei os dois, Thiago Eu vi? Minha câmera tava em você aqui pra ver Seu guarda, eu não sou vagabundo Ah, eu não estou tirando... Ah, eu não estou tirando-se Só que me amuging em isso Não MRSE Dessa muito Morte Tak Mas achei que eu menina Ih, agora vai ser uma barra Agora vai ser uma barra Agora vai ser uma barra Ele também está de refresco Mas acredita que somos psicos A parte é democracy A parte é repensação De productos naturais Gravidade de ti. Muito bem. Isso parece muito bom. Vai dar uma reflexão e vai voltar de novo, né? Aí Tiago, agora estoura, estoura, estoura. Tem que pular e estourar, Tiago. Porque não dá. Mas o estoura não para nem a ult, não. Não, não para, velho. Ela continuou dando dano. Depois de ser castor, nada para ela. Tá ligado? Entendi. Você faz isso. Você brincou, ultou, aí você estuna. Aí o cara vai ficar estunado em cima da sua ult. Você quase estunou os caras. Ah, é o cara te matando. Você nunca ouve a pessoa que... O seu top tower está sob atacado. Nossa, ele tem que respeitar a medusa, velho. O seu top tower está sob atacado. Nossa, o nosso top está sendo atacado, mano. Vem, você sabe quando você está jogando, você está mostrado. Eu vou lá no top. O seu top tower está sob atacado. 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 Deixa eu bater mais um pouquinho. Vai dar danai. Ah, nem precisa danar. Se tu ainda vai me empurrar, não dá dinheiro para eles não. Ok. O que que acaba? Não. Não, olha. Eu tive que garantir, né, velho. Para os cara está van para eles para é... E agora vamos lá. Vamos lá Frank Zika. A torre do mid virou ali né? 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 Aí chava né? A torre do mid virou ali né? A torre do mid virou ali né? A torre do mid virou ali né? Caralho mano! A torre do mid virou ali! Vamos agora atrás! A torre do mid virou ali! A torre do mid virou ali! A torre do mid virou ali! Não tem graça Bom galera, eu vou dormir porque Posso correr tarde Só vitória É nóis, estamos juntos Bom galera, vou ficando por aqui Fui Valeu Casey, valeu Jones Valeu